Vamos beber e dar trabalho, é nessa levada que eu vou meu rei, he he Os Polêmicos Eu já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Falou minha galerinha de ferro de Santana Chega pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Eu já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho Deixa dessa dificuldade, se o negócio é mulher Ela gosta de atitude, que não pega no meu pé Noite e dia é só fácil Tô bebendo pra caralho, por causa dessa mulher Agora eu bebi, dou trabalho, eu já bebi, dou trabalho No mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebo, eu bebo e dou trabalho Eu já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho Se o churrasco esfriar, bota fogo nessa lenha Se o nosso time perder, nós bebe porque tem pena Mas se o meu time ganhar, bebo pra comemorar Se a cerveja acabar, eu corro pra mesa Eu já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebo, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Eu já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Já bebi pra caralho, no mundo é de uma festa, em qualquer lugar Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebi, dou trabalho, dou trabalho Alô minha galerinha, chega pra cá, venha, venha É nessa levada que eu vou tomar cachaça até amanhã de manhã É nessa levada que eu vou beber, que dá trabalho Eu quero ver toda a minha galera com menos cachaça até amanhã de manhã Por favor, não se sente jantar a minha festa, em qualquer lugar Se a CDEI que quer te ver, não se sente jantar no momento É nessa levada que eu vou tomar cachaça até amanhã Ah hell, não se sente jantar no momento